E o Comunidade na Sena vai até o bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. Por lá, moradores da rua Dom Pedro II denunciam um serviço realizado pela Deso, que era para garantir melhorias, mas acabou trazendo uma série de transtornos. O resultado? A via está com calçamento irregular e parte da calçada em frente algumas residências está destruída. A nossa repórter Jéssica Cruz esteve por lá acompanhando de perto o drama dos moradores. É o bairro Santos Dumont, no Comunidade na Sena. O Cidade Alerta Sergipe está aqui no bairro Santos Dumont, na rua Dom Pedro II, que fica bem próximo também da avenida Euclides Figueiredo. E já deu para perceber o problema aqui, né? Muita areia, a rua toda irregular, o calçamento irregular, por conta de uma obra da Deso que foi iniciada, ainda não foi concluída, e os transtornos persistem. Deu para perceber que essa quantidade de areia vem causando prejuízos para muita gente, para os moradores aqui. Para ter uma ideia, olha aqui também o calçamento de uma das residências dessa rua, que está completamente deteriorado, praticamente a calçada destruída, toda destruída. E os moradores não aguentam mais, por isso que o Cidade Alerta está aqui, no Santos Dumont, para conversar com eles, porque eles estão na bronca. A senhora mora onde aqui? Aqui é a minha casa, a minha residência, está nessa situação, a calçada, e sem contar o problema de saúde. Agora é uma gripe já há mais de mês, e a questão é, não é só que faça, a gente que acha que está fazendo benefício, sabemos que está fazendo. A Deso. A Deso, né? Mas também assim, fazer com respeito, quebrou, aprontar no mesmo instante que você percorrer o Santos Dumont inteiro. Já chegou a ser comunicada, que ia, interromper? Já chamou o pessoal que estava fazendo, mandou que fosse procurar a Camel, a outra empresa, é responsabilidade da gente procurar, se foram eles que quebraram, não é. Camel é uma empresa terceirizada, que presta serviço para a Deso, e que seria responsável pela construção, agora a reconstrução da rua. Justamente, eu creio que seja dessa forma, tem que haver uma melhoria, fazer a melhoria sim, mas não desconfortando todo o pessoal. É o que está acontecendo, um desconforto, poeira dentro de casa, pode limpar mil vezes, porta, como vocês estão vendo, saúde, está todo mundo doente. Situação realmente muito complicada, porque, apesar do calor, venta bastante aqui, é um vento que acaba arrastando a poeira para dentro de casa, para o banheiro, para os quartos. É insustentável? É uma situação insustentável. Simplesmente o Santos Dumont virou um cenário para filme de guerra. A situação é a seguinte, ao longo das ruas, um lado se encontra em total destruição, intransitável, enquanto o outro lado da via é disputado por moto, ciclistas, por carros, caminhões e até ônibus, podendo ocasionar até um acidente fatal. Então, o que acontece? Com frequência, os motoqueiros e ciclistas caem. Enfim, agora voltando à parte da saúde, pessoas com problemas respiratórios, com alergia a essa poeira. Os comerciantes, já era difícil manter seus comércios limpos, e agora então? Quem trabalha com comida, então? Eu tenho uma lanchonete, né? E é uma luta diária para manter a limpeza, para levar o higiene ao cliente, passar uma comida de qualidade para os clientes. Porque é uma guerra diária, é uma luta diária. Todo dia a gente varre as portas, tira de carrinhos a areia, e no dia seguinte se repete a cena. Está insustentável essa situação. Vou mostrar aqui mais um pouquinho, porque a areia não fica só aqui nessa parte inicial da rua, não. Se estende o problema, como eu falei, lá, quase em toda a rua, os moradores realmente sofrem com esse problema. São várias ruas, na verdade, que são afetadas pela falta de manutenção, pela falta de conclusão dessa obra aqui no bairro Santos Dumont. Como eu falei, a gente entrou em contato com a DESO, para saber a respeito dessa obra. Segundo a DESO, a obra está em andamento ainda, e o prazo é para que seja concluída em dezembro. É claro que a gente vai ficar acompanhando, a gente vai acompanhar esse problema, essa situação, para dar resposta aos moradores, para que o problema seja solucionado. Jéssica Cruz, para o Cidade Alerta Sergipe. Olha, gente, falta apenas cinco dias para acabar o mês de novembro. A DESO deu uma data aí que seria em dezembro. Início de dezembro, meio de dezembro, a gente queria o esclarecimento em relação a essa data. Porque cada dia que passa, para quem está sofrendo, é um transtorno. Talvez, para quem não esteja passando por essas dificuldades, falar dezembro é próximo. Mas se você estiver passando pela situação, é longe demais, cinco dias. Então, a gente pede, vou pedir também para a minha produção entrar em contato com a DESO, para a gente saber direitinho qual a data de entrega. Porque o que não dá, minha gente, é a pessoa sair de casa assim. Vai chegar no trabalho, como? Completamente suja, transtorno para quem passa de carro, transtorno para quem vai a pé. Enfim, a situação aí do Santos Dumont, ninguém merece.